Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vim falar sobre um lançamento do episódio 9 da Jiquiti, que é o Rodrigo Faro Casual, tá? Primeiro eu vou falar pra vocês sobre a caixinha dele, que tá bem aqui. Não, né? É um azul escuro, na verdade. Bem escuro, tá? Vem aqui RF e tudo mais, as informações do produto, bem simples a caixa. O frasco. O frasco da linha Rodrigo Faro eu acho super lindo, tá? Bem facetado, assim, tipo essencial, bem legal. É um essencial quadrado, muito bacana. Eu acho o borrifador incrível, muito bom mesmo. E o frasco, assim, eu dou nota 10. É um dos frascos que eu mais gosto da Jiquiti, são os do Rodrigo Faro. Eu acho ele simples e, ao mesmo tempo, um frasco lindo, né? Não tenho o que dizer sobre a beleza desse frasco, pra mim é nota 10. E, gente, vamos falar sobre a grância, né, em si. Bom, o Rodrigo Faro eu sinto um toque de especiarias, uma pimenta e um aquático, tá? Ele não é um perfume tão clássico, eu acho ele pouco diferenciado, tá? Eu vejo ele como casual mesmo, um perfume segunda pele, sabe? Um perfume segunda pele, só que masculino, tá? A gente costuma dizer que o perfume segunda pele feminina é aquele perfume nude, aquele perfume lá floral, mas com um toque doce bem leve, bem sutil, tudo bem sutil. Pra mim, o casual, ele tem isso, né, de ser bem sutil dos homens, né? É um perfume bem casual mesmo, tá bom? Tem preço de R$124,90, tá? No lançamento ele ficou por R$99,90. Eu achei o preço um pouco salgado. Eu acredito que, pela duração dele, pelo menos na minha pele, eu achei que o preço tá um pouco elevado, tá muito acima da média. Então, se você pegar uma boa promoção, eu acho que vale super a pena. Inclusive, ele está em promoção no meu site, eu vou deixar o link aí, você pode usar o meu cupom 2820216, que é John Victor Ferreira, e aí você vai ganhar 5% de desconto adicional nas suas próximas compras. Então, você pode adquirir o seu Rodrigo Faro aí, casual, com frete grátis, e aproveitar, né, lá no site, eu vou deixar sempre o link aí. E classifica ele como madeira sensual, mas eu classificaria ele como foguer refrescante, foguer fresco, não sei se existe, foguer, foguer, eu sempre me confundo pra falar essa palavra, meu Deus. Mas é isso, eu consideraria ele um aromático, um foguer, alguma coisa assim, um cítrico também, até um cítrico eu colocaria, mas madeira sensual não seria o tipo de perfume que eu colocaria ele. Bom, como eu disse dele, eu acho que ele foge um pouco do clássico, né, trazendo um perfume bem aromático, bem aquático, até um pouco cremoso, tá, com bastante especiarias, eu acho ele bem carregado, ele tem bergamota, de cítrico, né, que traz pra ele, que fala aqui nas notas, e eu sinto ele carregado de alguma especiaria diferente, tá, que pode ser este Ambre 84, Lady Ambre 84. Então ele traz esse toque bem aquático, cremoso e um pouco especiado, um pouco não, bastante especiado, tá, gente? Não vou conversar com vocês que eu achei ele bastante especiado e um pouco apimentado também. Então por ele ter esse aquático um pouco especiado, um pouco ou muito, dependendo da pele, ele pra mim trouxe um toque bem diferenciado da fragrância, não é uma fragrância de impacto, tá, sim, é uma fragrância que foge do tradicional, mas que é uma fragrância bem refrescante, pra dias refrescantes, uma fragrância pra quem quer sair do óbvio, não usar aquele perfume tão óbvio no calor, e que é um perfume gostoso, mas que não seja tão impactante, que seja aquele perfume nude mesmo. A duração, infelizmente, na minha pele não foi das melhores, sendo que a projeção até que foi boa, de 40 a 50 minutos, foi bem legal pra uma colônia, mas a questão da duração na pele ficou um pouco a desejar, aqui ficou umas 4, 5 horas, então achei bem pouco, ainda mais pelo preço que tá custando, tá? Eu acho que vale a pena comprar ele, pra você ter ele como sua identidade, pra você ter como um perfume pro dia a dia, numa boa promoção, como eu disse, e eu não sei o que que tá acontecendo, mas os últimos perfumes que eu tô testando da Jiquiti não estão durando na minha pele, não sei se é minha pele, não sei se é a questão da fragrância mesmo, mas esse aqui, numa boa promoção, eu recompraria sim, porque eu acho ele um pouco diferenciado, acho que ele vai atender tanto homens quanto mulheres também, que gostam de perfumes aromáticos, incrível, gostei bastante, achei bem diferenciado, compraria pra ter, né, como uma opção diferente pro calor, mas numa boa promoção, como eu disse. E é isso, gente, se você quer, tá procurando um perfume pro calor, quer um perfume diferenciado, gosta de perfumes principalmente aquáticos, eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho ele bem aquático, bem cítrico também, um aquático meio cítrico, uma mistura, sabe, bem gostosa, se você procura isso, se você gosta de aquáticos, se você gosta do CR7 Play With Cool, por exemplo, você vai gostar dele, se você gosta de caiaque da Natura, você vai gostar dele, se você gosta de Aire da Jiquiti, você vai gostar dele também, tá? Mas às vezes pode ser que o Aire seja uma opção melhor, porque ele é bem mais barato, e dura tanto quanto esse daqui. A gente sabe que duração também depende da questão da fragrância, mas vai depender do seu gosto também, tá? Sempre bom experimentar antes. É isso, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba John Consultor, lá tá tendo um conteúdo muito bacana, tem Reels, tem dicas, tem lives também que eu faço aqui, mas também faço lá às vezes, quando não dá tempo de fazer aqui, e lá eu conto um pouco do meu dia como vendedor, como amante de perfumes agora, né? E é isso, se você gostou dessa resenha, deixa um like, compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos consultores, até o próximo vídeo. Tchau!